Modinha infantil, esse é o tema do nosso vídeo hoje. Vamos deixar seu lindezinho e sua lindezinha pronto pra qualquer ocasião? E revender, né? Ganhar dinheiro. Já deixa seu like, se inscreva no canal do Shopping e bora que você vai adorar esse passeio, lindês. Vem porque sua lindezinha vai ficar maravilhosa aqui na Diana Kids. Gente, que loja gostosinha. Olha isso, ó. Um conjuntinho assim, você vai pagar 40 reais no atacado, ó, no veludo. E esse daqui, ó, três pecinhas, tá vendo, ó? É a blusinha, o shortinho e um coletinho. Olha que graça, gente. 40 reais também. Olha esse, pro inverno, ó. Olha que delícia. 45 reais. Sua lindezinha toda diva, ó. Bonitinha demais. Ó, jardineirinha, gente. Macaquinha assim, ó, 45 reais. Esse conjuntinho de manguinha, olha que sainha bonitinha, ó. Ela não sai a short, tá vendo? A criança fica confortável, fica gostoso. Esse tá 40. Assim, ó, 45. Calça jeans, 35 reais. Conjuntinho assim, ó, 30 reais, tá vendo? São umas ideias pra vocês. E tem muita peça bonitinha. Olha um conjuntinho desse, ó. Olha que graça. Ó, com toquinho e tudo. Sua lindeza que gosta de ser TikToker, gosta de fazer Instagram, né, lindeza. Quanto conjuntinho desse? 42, gente. É barato, ó. Tá vendo cada peça bonita? Ó, conjuntinho assim, jaquetinha. Ó, olha que bonitinho. Agora que tá frio, ó. Olha que graça. Quanto é essas? 45. 45, gente. Não é barato? Pra você que revende, é a loja. Adorei, gostou? Comenta aí, lindezas. Deixa eu passar o WhatsApp daqui pra vocês. 11 994-964142. 11 994-964142. Segue no Instagram. Diana.kids123. Diana.kids123. Sua lindezinha, uma mini influencer, bem arrumadinha, maravilhosa. Uma TikToker, uma Instagram influencer mirim, uma Facebooker influencer mirim, toda linda. Vem pra loja. E tem a peruquinha jeans aqui no segundo piso do Shopping Galeria Pajé Brás. Preço bom, né, lindezo? Bora. Começa com o moletom, vai. Tá friozinho. Ó, quais tamanhos que tem? Tem a do 1 ao 16. Do 1 ao 16, faz um precinho bom, vai. A gente vai dar 30 reais, vai. 30 reais, gente. E é coisa boa. Ó, forradão, ó. Bem planelado. Planelado. Gostoso, gostei, gostei. Bora ali, ó, jaquetinha, vai. Jaquetinha pros meninos. Jaquetinha jeans, 35 reais. 35 reais, jardineirinha? Jardineirinha, 48. 48. Ó, pequenininha ali, ó. Pequenininha, 40 reais. 40 reais. 40 reais, jaquetinha assim, gente. Olha que delícia. Toda forrada. Ó, toda forrada. Bonitinha demais. Quanto uma jaquetinha dessa? 80 reais. 80 reais. Olha essa, que linda, ó. Sobretudo na batida. Nossa, que pesada. Olha, essa daqui. Essa não faz frio. Ó, o pessoal que me assiste aí no sul, que faz um frio danado, é essa aqui, né? Essa é boa. Essa daqui tá quanto? Essa é 80 reais também. Nossa, barato, não é? Tá, tem dos 6 a 16. Pra comprar no atacado aqui, tem que comprar quanto? A partir de 6 peças. A partir de 6 pecinhas já é atacado, lindeza. Deixa eu mostrar mais, ó. Aqui em cima, eu tô vendo umas jaquetinhas bem bonitinhas e bem modinha também, né? Ó, jaquetinha de couro. Quanto? Essa tá saindo 70 reais. 70 reais. Também barato, gostei. Então, lindas, lindas, lindas. Tem mais, ó. Tem os coletinhos, tá vendo? Olha que graça os coletinhos. Bonitinho. Deixa eu mostrar pros meninos aqui, ó. Pros lindezos. Jaqueta pros lindezos. Nossa, essa tá legal. E ela tem um tamanho já pra um... Pra adolescente já, né? Já é juvenil. Do 2 ao 18. Ó. Gostosinha também. Quanto? Essa tá saindo 85 reais. 85 reais. Todos esses preços no atacado. Isso, tudo preço de atacado. Tudo preço de atacado, tá, gente? Se quiser negociar no varejo, vende também. Só quer outro preço, aí você vem e negocia. Olha essa jaquetinha. Fala. Ai, olha que legal. Ela é toda forrada mesmo, gente. Ó. Ah, e a toca, ó. Ela tem o zíper que você pode tirar. Quanto uma dessa? 70 reais. Nossa, que barato. 70 reais, gente. Pode precisar onde você quiser. Não tem uma jaqueta dessa que pode 70 reais. Sabe que o pessoal revende essas jaquetas a 149? Tem logo a 159. Dá pra faturar um dinheiro com essas jaquetinhas maravilhosas, tá? Lindezas, anotem aí. Vai o WhatsApp daqui. Pode mostrar as outras modinhas que aí o pessoal consulta no WhatsApp. 119-470-355-18. 119-470-355-18. Fala com o Rafa. Fala com a Meire. E segue no Instagram que é peruquinha__jeans. Peruquinha__jeans. Vem pra loja. Fica bem em frente à escada rolante. Né, Lindezas? Arrebentou. Parabéns. Obrigado. Ó, Lindezas, quero que vocês venham conhecer a Eli Kids. Já imagina a sua lindezinha assim, ó. Com essas roupinhas. Tem preço bom, Lindezo? Tem preço bom. Então bora mostrar, ó. Vou começar com... É um bodyzinho. Bodyzinho com turbante. Ah, já vem o turbantezinho, ó. Bem blogueirinha. Bem blogueirinha, diva, fashionista. Que bonitinho. Ó lá da diva, ó. Minipuência. Ó lá outra rosinha. Pra enfeitar o cabelo, amarrar o cabelo. Fica bonitinho, né? Quanto fica? Quinze reais. Quinze reais, preço atacado? Seja atacado. Pra comprar no atacado aqui tem que comprar? Seis peças. Seis pecinhas já é atacado. A partir de seis peças foi atacado. Ó essa jaqueta, vocês tão bombando agora, né? Jaqueta Destroid. Que é a Destroid. Trinta e oito na grade. Trinta e oito na grade, fora da grade quarenta e cinco. Do dois ao também um dez. Do dois ao dez. Quanto uma jaquetinha dessa? Trinta e oito na grade. Uma calça dessa com cintinho. Trinta e oito na grade. Trinta e oito também. Do dois ao doze. Ó a jardineirinha, gente. Olha que graça isso daqui. A jardineira quarenta na grade, do dois ao dez. Do dois ao dez. Olha que bonitinho, gente. A jaquetinha, ó. Jaqueta Bomber. Uma Bomber transparente. Vinte reais? Vinte reais. Bem modinha, do dois ao dez. Com brilho e tudo. Que a preta também tem rosa. Esse conjuntinho é maravilhoso. Até porque essa parte de cima é um blazer. Blazer destroyed. Rasgadinho da moda, com manga princesinha. Ele é quarenta reais na grade, do dois ao oito. Do dois ao oito. E a calça? A calça é quarenta reais na grade, do dois ao dez. Gente, isso é só um pouquinho do que você vai encontrar aqui. Tem muito mais moda esperando você. Ó. Ó o conjuntinho aqui atrás, ó. Coloridão. Chama no WhatsApp, segue no Instagram e faça as suas perguntas, tá? O Instagram é elie__kids__277. E o WhatsApp? 986276556. 986276556. Do jeito tá escrito aqui pra vocês. Elie, lindezos, vem que vocês vão adorar. Terceiro piso. E é assim, no Shopping Galeria Pajé Bracho tem moda pra família toda. Tô te esperando aqui, na Rua Honeyman 415. É a mega estrutura do Shopping Galeria Pajé Bracho te esperando. Calma, ande embora? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, porque tem sempre um vídeo especial pra vocês. Tchau, lindezos!